Música Maternidade mudou muita coisa na minha vida e eu acho que o principal é a pessoa que eu sou hoje e dei a Deus a pessoa que eu fui e mais do que a pessoa, eu acho que eu mudei como mulher muito mais segura, muito mais empoderada muito mais firme, muito mais decidida Leoa e mãe a mudança mais drástica e radical acho que foi a Iana Mulher a menina que virou mulher e muito melhor do que qualquer outra coisa, virou mãe Música A maior delícia é a redescoberta do mundo através dos olhos do seu filho e isso é muito apaixonante acompanhar e a maior dificuldade é a nossa expectativa perante a nossa responsabilidade então acho que quanto menos expectativa, mais leve, mais sereno, mais tranquilo e é difícil, né, lidar com a expectativa então a expectativa de educar um ser humano então é muito difícil mas prazeroso ao mesmo tempo espero que vocês tenham gostado, tá? Beijo Tchau 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 Tchau